Deixa eu te contar uma coisa sobre você que talvez você não saiba. Pra começar, eu quero falar da sua calcinha. Por que mulher tem uma neura com calcinha limpa? Parece que a mulher acha que a calcinha dela tem que estar sempre seca e limpa. Gente, esquece isso, esquece, isso não existe, isso é conto de fadas, isso é uma necessidade que a gente tem de se sentir limpinha que não condiz com a nossa fisiologia, com a nossa natureza. Existem algumas coisas que não podem aparecer na nossa calcinha. Por exemplo, secreção com cheiro ruim, secreção esverdeada, amarronzada, secreção que parece um leite talhado, xixi, não pode ter hipótese nenhuma na nossa calcinha. Se você tiver uma higiene adequada, nada disso vai ter. Mas, um amareladozinho, uma calcinha que fica úmida ao longo do dia, uma secreção que você tira a calcinha e, às vezes, você percebe que tem ou uma massinha ou uma geleinha, são secreções naturais. Eu vou mostrar isso pra vocês. Três secreções que a gente tem. Tá aqui a nossa vagina e tá aqui o nosso útero. E aqui, gente, esse bonitinho é o colo do útero. Ele tem uma aberturazinha. Aqui, a gente encontra o muco. Esse muco, ele serve pra impedir que as bactérias que estão na vagina entrem pro nosso útero. Essas bactérias que estão aqui, elas são necessárias. A gente precisa delas. Elas fazem toda a nossa saúde íntima. Elas mantêm tudo equilibradinho aqui na nossa vagina. Só que, de vez em quando, entra uma bactéria do mal aqui. Aí, a gente acaba tendo uma vaginose, dá aquele cheiro ruim. Muitas vezes, as bactérias se desequilibram e a gente acaba tendo fungos, que é a nossa terrível candidíase. Então, o muco tá aqui pra impedir que essas bactérias, qualquer que seja, passem pro nosso útero. E esse muco, ele pode ser mais branquinho, ele pode ser um pouco amareladinho e ele pode ser bem mais transparente. Ele pode ser um pouquinho mais pegajoso ou ele pode ser bem fluido, sabe? Que chega até a ficar um pouco parecido com a nossa secreção no momento da excitação, que é a lubrificação. Então, esse muco que tá aqui, ele vai mudar de acordo com o nosso período. Por quê? Quando a gente tá ovulando, ele fica bem fluido. Ele serve tanto pra guiar os espermatozoides, quanto pra permitir a passagem dos espermatozoides pra nossa, pra fecundação. Então, ele vai mudar ao longo do nosso ciclo. Tudo bem. Nós temos aqui a descamação da vagina, aquela renovação de células, uma umidade natural. Então, isso de vez em quando vai parar na nossa calcinha. Tá tudo bem. Sabe aquela massinha branca que às vezes a gente acha que fica aqui do lado de fora? Ela é uma mistura também de restos de células, um pouquinho de gordura. É só a gente lavar que não fica com mau cheiro. Tá tudo certo. E a gente ainda tem aquela secreção que é a lubrificação, que vem de excitação, que ela é produzida aqui fora, na entradinha da vagina. Então, são secreções naturais. Não adianta ficar neurada, que eu quero uma calcinha seca e limpa o tempo todo. Não pode estar no cheiro ruim, não pode ter cores muito fortes. Mas, tira da cabeça esse negócio que eu tenho que estar sequinha o tempo todo. E aí E aí E aí Obrigado.